Esporte MS.com.br Olá Tiago, aos nossos amigos que estão acompanhando de tudo um pouco, eu desejo a todos uma ótima noite. Olha Tiago, a Comissão Nacional de Clubes está reunida em uma videoconferência neste exato momento para discutir medidas de congelamento do Profute e também apresentar um protocolo de retomada das atividades esportivas no país. A informação foi confirmada pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, Tiago. Segundo o próprio presidente, ele relatou que a ideia seria pegar essas dívidas que os clubes têm desde 2015 a 2020, congela-se e depois divide em 12 meses. Segundo a CBF, isto amenizaria os impactos financeiros dos clubes devido à paralisação pela Covid-19. Este projeto já foi até enviado para a Câmara dos Deputados, que está nas mãos do Rodrigo Maia. Segundo a Federação Catarinense de Futebol, que também estará presente na reunião, confirmou que a CBF vai apresentar também, ainda hoje, um protocolo para a retomada dos campeonatos estaduais. Ontem mesmo, a própria Federação Catarinense fez uma petição solicitando o retorno das atividades esportivas no estado para 16 de maio. O governo de Santa Catarina prometeu responder ainda hoje. O material, Tiago, tem 27 páginas e foi produzido pelo diretor médico do Havaí, e o ortopedista Luiz Fernando Funchal, com o auxílio do infectologista Walter Otoloa de Araújo. Os próprios médicos procuraram mais quatro médicos em diferentes regiões do país. Três deles relataram que ali tem procedimentos insuficientes para a segurança dos atletas. Já em São Paulo, Tiago, a Federação Paulista de Futebol vai esperar a determinação do governo estadual para definir o cronograma do Campeonato Paulista. Ontem, no período da noite, o infectologista David Uppi estava em uma videoconferência com os médicos dos clubes da A1, A2 e A3. O próprio infectologista recomendou os clubes esperar até oito de maio, quando o governador do estado vai definir um plano de saída da quarentena. O próprio Uppi alertou para a falha dos testes disponíveis de detecção do coronavírus, o que este aviso, na verdade, este aviso desencorajou planos para a aceleração do futebol, ou, na verdade, na aceleração da preparação do retorno do futebol em São Paulo, viu? Meio que desanimou o retorno do futebol paulista. E voltando a um assunto, Thiago, que eu abri no final de semana sobre a Série D, eu tinha comentado que o São Caetano pediu desistência do Campeonato Nacional devido a problemas financeiros. No sábado, eu conversei com o presidente do Águia Negra, o Elie Vital, e ele me confirmou que o Águia vai estar sim na Série D. Só que a atenção do Águia Negra seria a Campeonato Sumato Grossense, e depois reunir, sentar e ver um planejamento. Se vai disputar o título da Série D ou apenas cumprir tabela? Vai depender da questão financeira. Ontem, eu conversei com o João Garcia, o presidente do Aquidau Anense, e o clima lá é de tensão. Até porque o Aquidau Anense precisa do dinheiro dos patrocinadores, e muitos deles ainda não pagaram. A atenção do Aquidau Anense seria finalizar o Campeonato Sumato Grossense, para depois sentar e reunir para verificar se vai disputar ou não o Campeonato da Série D. O próprio João Garcia não me deu detalhes, relatei qual é a folha salarial do clube no Campeonato Sumato Grossense, esse dinheiro, tudo que está recebendo de patrocinadores, mas o João Garcia não me deu detalhes, mas eu prometo trazer mais informações ao redor da semana, Thiago. Daqui a pouquinho eu volto para informações da Europa, viu? O coronavírus na Europa está atacando e tem mudanças. Eu venho trazer na parte 2. Meu nome é João Gabriel Vilauba, para a Rádio Esporte MS RWR, e olha, até mais. Olha eu de volta agora, Thiago, com a parte 2, Europa. O que está acontecendo lá na Europa, né? No Brasil já tem um planejamento do retorno às atividades esportivas por aqui. Já na Europa já se comenta de encerramento das ligas. Eu vou começar com a França, até porque agora à tarde o presidente da Liga Francesa afirmou que a Liga 1 e Liga 2, que é a primeira e segunda divisão da Liga Francesa, ou do Campeonato Francês, desculpa pelo erro, não serão retomados. Por outro lado, a Liga de Futebol Profissional, que organiza esses torneios, não deu ainda um parecer oficial, mas vai reunir com o presidente da Federação Francesa para decidir qual será o futuro do Campeonato Francês. Especura-se de um encerramento do Campeonato Francês nas próximas horas. O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, hoje pela manhã, numa coletiva de imprensa, para relatar sobre os casos de coronavírus na França, estendeu a quarentena e afirmou que as atividades esportivas no país ainda não estão liberadas. Com isso, o governo, no caso, a decisão do governo, pode sim afetar o início da próxima temporada do Campeonato Francês, o por isso que especula-se o encerramento já de imediato do Campeonato Francês. Segundo o presidente Nasser Al-Khalef, que é a do presidente do PSG, comentou-se que se a Liga dos Campeões continuar, vai levar os jogos do PSG para o exterior, viu? Até o final da semana, venho trazer mais informações sobre o andamento do futebol lá na França. Lembra-se que eu comentei aqui que o futebol belga foi encerrado, mas eu não trouxe nenhuma informação, nem tabela, nem nada. Eu vou confirmar aqui, vou trazer a pontuação e quem se classificou para a Liga Europa e Champions League. Vamos para o Campeonato Belga, né, agora? O Campeonato Belga ficou o seguinte, segundo a Pro League, o Bruges foi considerado como campeão. O Bruges, primeiro colocado, ficou com 70 pontos. O Jank ficou com 55 pontos. Os dois clubes, Bruges e Jank, foram para a Champions League. Os clubes que foram para a Liga Europa são Tchalleroi com 54 pontos, Antwerp 53, o Standard del Iege 49 pontos e o Metchelen 44 pontos. O Haslat-Wervenhan, que é um clube pequeno da Holanda que estava ali disputando o rebaixamento, não vai cair mais, porque como o Campeonato foi encerrado, decidiu ser o campeão, mas não tem rebaixamento. Vamos para a Holanda. Final de semana, eu comentei-se bem vagamente que o Campeonato Holandês foi encerrado, declarou-se o Ajax como campeão. Agora, a informação, realmente, eu vou trazê-la mais detalhada. A Eredivise, na verdade, soltou a informação de que não tem campeão e também não tem rebaixamento na Holanda. Então, a tabela ficou assim. Ajax, primeiro colocado com 56 pontos. A Zé Alkmar, com 56 pontos. Esses dois clubes já estão automaticamente na Champions League. Terceiro colocado, o Feyenoord, com 50 pontos, automaticamente já está na Liga Europa. Aí, o quarto colocado agora, que é o PSV, com 49. O Hegelen, com 49 pontos. O Utrecht, com 44 pontos. e o Vitezi, com 41. Esses quatro últimos clubes, PSV, o Hegelen, o Utrecht e Vitezi, vão para os playoffs da Liga Europa. O que acrescenta-se que o presidente do Utrecht vai entrar na justiça desportiva lá da Europa para recorrer do encerramento, até porque, segundo ele, o clube poderia conseguir uma vaga na Liga Europa. venho trazer mais informações no andamento da semana. Itália. Na Itália, o governo italiano autorizou a volta dos clubes aos treinos no dia 4 de maio. Já especula-se? Ou, na verdade, já tem uma grande expectativa, até porque ainda é especulação, mas tem uma grande expectativa de que o campeonato italiano seja retomado no dia 27 de maio. Agora, campeonato alemão. A meta do campeonato alemão, que seria o reinício no dia 9 de maio, parece distante. A data, né, que... A data foi afirmada devido a uma reunião da chanceler Angela Merkel com os 16 ministros federais do esporte que aconteceria nesta quinta-feira. Mas, devido ao aumento de casos de coronavírus na Alemanha depois que a Angela Merkel soltou um pouco mais a quarentena, no caso, né, aumentou os casos, não soltou, e sim um relaxamento da quarentena. Logo após o relaxamento da quarentena, os casos de coronavírus na Alemanha aumentaram. E com isso, a chanceler alemã Angela Merkel freou um pouco a volta da Bundesliga. A reunião está marcada para o dia 6 de maio. Então, até o momento, a Bundesliga, que retornaria no dia 9, ela foi adiada mais para frente. E para finalizar, Thiago, vamos para a Inglaterra, até porque todo mundo está pensando em economizar, mas parece que tem um clube aí que pode ser um novo rico lá da Europa, viu, que é o Newcastle. O Newcastle, daqui a poucas horas, até porque já especula entre 21 a 27 agora, de abril, a venda do clube para uma família saudita. Segundo, essa família saudita vai investir 150 milhões de libras, quase 1 bilhão de reais no clube. E, segundo jornais ingleses, especula-se nomes aí como Edwin Cavani ou Edson Cavani, traduzindo para o português, Pochettino, Vidal e até o Coutinho está na mira, viu. Segundo o jornal inglês. Então, vamos ficar de olho aqui porque parece que essa informação do Newcastle se tornar o novo riquinho da Europa parece que é verdade, viu, Tiago. Como até o final de semana eu venho trazer até mais informações sobre o que pode acontecer principalmente com o campeonato francês. Meu nome é João Gabriel Vilalba para a Rádio Esporte MSRWR. Tiago, até mais!